Noite de estreia diante da torcida no NBB, principal evento do basquete brasileiro. O mascote entrou em quadra para animar o público que lotou o ginásio do SESI. Em quadra, a equipe do Pato começou ganhando, mas só começou. Depois a equipe do Minas, com larga experiência em competições nacionais e com atletas como Leandrinho, que brilhou nos Estados Unidos, e Alex, da seleção brasileira, a equipe mineira disparou na frente. A reação do Pato ficou difícil. Muitos erros de ataque. Pouca precisão. Primeiro quarto terminou 12 a 21. No intervalo, a dança para animar a torcida. No segundo quarto, não foi diferente. O Minas continuou na frente. No terceiro, o Pato até esboçou uma reação. Rodrigues, nesta jogada, levantou a torcida. No quarto tempo, o Pato melhorou a pontaria na cobrança de lance livre, mas não foi suficiente. A superioridade do elenco do Minas se reverteu no resultado final. Minas, 80. Pato, 62 pontos.